É até aqui, Candinho. Até logo. Eu venho buscar, você. Não precisa, Candinho. Acaba tarde, às quatro da manhã. Então até logo. Até logo e obrigado. Boa noite, Nancy. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essas aí também vão ensaiar? É, meu velho. A vida delas é dura. Tchau. Boa noite. Vá, vai ensaiar. Mais uns 15 minutos e está pronta a fotografia. Enquanto ele apronta, vamos ver o peixinho vermelho. Fique quieto aí. Até parece criança. Qual o quê, filó? Eu, se fosse você, eu largava esse emprego. Ensaiar a noite inteira? Você nem dorme mais. E o que é que eu vou fazer? Quer que eu volte para Piracema, aquela terrinha atrasada? Eu voltava para lá. Lá é que é nosso lugar. Ah, deixa de besteira. Aqui. Essa mão aqui. Aqui. Sorrezinho? Não, mais para baixo. Aí. Sorrezinho Trigueiro? Pois é. Nós voltava para Piracema. O professor Pancrassio casava com a dona Impunina. E nós? Nós o quê? Diga. Eu não tenho vergonha. É, voltar para lá e encontrar com o velho. Está bem assim, né? Está bem. Esse é o Quinzinho, né? Acho que o retrato está pronto. Pronta a fotografia. Maravilha. Nós te iremos no Jardim da Luz domingo passado. Meu filho, essa moça não serve. Tenho para mim que ela é uma Itaíra. Nossa, o que é isso, gente? Mulher da vida irada. Da vida fácil. Coitadinha. Fácil nada. Ela trabalha até quatro horas da madrugada. E quando acaba ainda vai ensaiar? Ela não é mais a filoca que você conheceu. É a Nancy, dançarina. Vinho de outra pipa. Não presta. Não diga isso, professor. Para mim, ela é sempre a neta do Barão de Piracema. E está muito melhorada. Eu hei de casar com ela nem que seja para esperar toda a vida lá na porta de onde ela trabalha. Então está muito bem. Que seja tudo para o melhor. Amém. Vamos embora, Candinho? Vamos. Até logo, professor. Até logo, meu filho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você não vai ensaiar hoje. Eu... Tenho que ir, Candinho. Música Música Você vai ensaiar hoje? Não, Candice. Vamos para casa. Resolvi abandonar esta vida. Que louca. Você quer tomar um cafezinho? Não, obrigada. Eu faço em dois minutos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Quindinho? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É de manhã vou trabalhar. Amém.